Olá, tudo bem? Espero que os senhores pais estejam bem. Mairi, eu me chamo Leidiane Brilhante, sou a senhora Fênix, mãe do Brilhante 056. E assim, eu vim aqui incentivar os senhores a concordar, apoiar esse lindo projeto que estamos tendo, oportunidade de termos em Tucumã, coisa nunca vista em Tucumã. O amor, o carinho, o cuidado que eles têm com os nossos jovens, com os nossos filhos, cuida como se fosse filho deles. O respeito é muito bonito. O meu filho, para quem conhece o Brilhante, já conviveu com ele, sabe que não é fácil. Ele tem um gênio muito forte. Então, o projeto na vida do meu filho foi crucial, foi de suma importância. Hoje, eu escuto meu filho falar, mamãe, estou com saudade. Mamãe, eu te amo. Eu sinto o abraço do meu filho. Coisa que antes eu não tinha. Meu filho, ele era o soturo de Rue, para ser bem sincera, sem muitas delongas. Então, o meu filho é muito difícil. Sou mãe sozinha, tenho o apoio da minha mãe, né? E o apoio do projeto Jovens do Futuro para o meu filho foi muito importante. E, porém, vai tirar nossas crianças do vício da rua, do vício do celular, do vício de outras coisas, né? Então, assim, é muito importante esse projeto na vida dos jovens. Vai ensinar a eles a hierarquia, o que é, e a importância na evolução deles. O Sargento Valmi, juntamente com sua varoa, Malu, bravamente, abraça nossos filhos como filhos deles. Cuida com amor, com carinho, com respeito e muita, muita esperança. Então, assim, vamos abraçar esse projeto, né? Que, além do meu filho, outras crianças, outros adolescentes se beneficiam também. E rogo muito a Deus pela vida, pela saúde da vereadora Maeli, que foi a partida dela que veio esse projeto. Tão lindo para Tucumã, tão humano, tão família, vindo de Deus. E eu peço muito isso, e sou muito grata. Queria muito dar o meu testemunho a ir em Tucumã pessoalmente. Mas, infelizmente, eu não vou poder. Eu estou em Belém, um tratamento intensivo, vou passar por uma cirurgia, para retirar um cisto-tumor do cérebro. Mas, Deus está na frente de tudo. Então, é isso, senhores. É muito lindo o projeto Jovens do Futuro de Tucumã. Nossos filhos no futuro de amanhã. Eu sou muito grata. Eu fico sem palavras para expressar a importância e a mudança que meu filho teve. Comigo, dentro de casa. Nossa, Maeli, muito obrigada. Sargento Balmy, Malu, eu, sim, fico sem palavras pelo meu amor e carinho por vocês. Céu.